Boa tarde para todo mundo aqui que está chegando. Eu vou começar primeiro agradecendo a presença de todo mundo. Caso alguém não esteja me escutando, esteja com algum problema em relação ao som, por favor, vai comentando que o pessoal da Unicer vai dando todo o apoio necessário aqui. Tá bom? Então, uma boa tarde para todos e para todas. Tem gente aqui do Polo de Itaguatinga, tem gente aqui... A Anice também está aqui. A Anice hoje vai ter uma participação do nosso vídeo, também já está aqui presente. Pessoal, eu só vou falar alguns recados antes da gente começar a nossa live. Para dar tempo do pessoal vir chegando e se aproximar aqui com a gente, para poder compartilhar esse momento aqui com a gente. Essa atividade da Unicer, gente, ela não substitui as aulas. Eu vi que algumas pessoas perguntaram isso ontem na live da Camila. Ela é uma atividade a mais que a gente está oferecendo. E todo dia, né, de segunda a sexta, às três da tarde, a gente tem live aqui na página da Unicer. A gente está com uma programação, gente, muito bacana. E que vocês vão ver que é uma sequência que faz bastante sentido, assim. Que por mais que não substitua as nossas atividades presenciais, Mas vocês vão conseguir ter um pouco uma noção, né, do que a gente oferece aqui na Unicer, no nosso curso. E vocês vão ver que quem já é o nosso, já é nosso estudante, já é nosso aluno, já nos conhece, né. Mas principalmente também para a gente apresentar, né, e se apresentar para os novos alunos que estão chegando, né, Cheio de vontade para estudar com a gente, para estar aqui com a gente. E que a gente não conseguiu ainda recebê-los presencialmente da maneira que vocês merecem, E que a gente gostaria tanto, né, e que a gente se prepara tanto para trabalhar com vocês. Então, essas nossas aulas, esses nossos encontros, eles funcionam também como uma pequena amostra, né, Do que a gente tem no nosso curso. Então, eu espero que vocês estejam gostando, né, que vocês compartilhem, que vocês participem. É muito importante que vocês comentem aqui, que vocês deixem as dúvidas de vocês. Porque isso nos ajuda depois a construir as lives de uma maneira melhor, mais didática, né, Enfim, é importante essa troca de vocês. E mesmo para quem está assistindo depois, né, a live, Deixe as perguntas aqui nos comentários também, que dentro do possível, A gente vai tentando responder, mesmo depois, né, da nossa live, A gente entra e tenta responder algumas dúvidas, algumas perguntas que ficam aqui. Tá bom? Então, vamos... Aqui já tem mais um pouco de gente chegando. Eu vou falar um pouquinho, então, da nossa proposta de hoje, né, Para vocês entenderem, né, o que a gente está fazendo aqui, E qual é o nosso objetivo aqui hoje, nessa tarde. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Mariana. Eu vou até passar já o próximo slide aqui com a minha apresentação. Depois eu volto aqui no primeiro, né. Meu nome é Mariana. Eu sou fonoaudióloga de formação. Eu me formei em fonoaudiologia já faz um tempo, já. Lá na USP de Bauru. Mas toda a minha pós-graduação, né, meu mestrado, meu doutorado, Ele foi em saúde coletiva. Então, a minha experiência prática, né, de formação, Ela é na saúde coletiva. Eu me formei lá na Unesp de Botucatu. E, atualmente, eu sou professora adjunta do Colegiado de Saúde Coletiva, Lá da Faculdade de Ceilândia, da UNB. E, desse colegiado, né, eu estou nas disciplinas mais que pensam Gerenciamento, a gestão, avaliação de políticas públicas. E, na Unice, eu também sou professora da Unice. Na Unice, a minha atuação é em duas disciplinas que muitos de vocês que eu estou vendo aqui nos comentários, Vocês já se encontraram comigo, né, já me conhecem. E são as disciplinas de saúde e envelhecimento, que, atualmente, eu estou ministrando para a turma de Itaguatinga. Então, o pessoal de Itaguatinga, eu estou vendo que tem o pessoal de Itaguatinga aqui. Gente, que saudade de vocês, hein? A gente começou um semestre tão bacana na disciplina de saúde e envelhecimento. Envelhecimento, e nós vamos continuar esse semestre depois que tudo passar. E, também, essa disciplina eu também já ministrei para a turma da Candangolândia no semestre passado. Então, gente da Candangolândia que está aqui, né, vocês já concluíram essa disciplina comigo. Então, vocês, alguns conceitos que estão aqui, eles não são novidade para vocês. Talvez a aplicação deles para o nosso contexto atual. E, também, a disciplina de políticas públicas, né, que é uma disciplina que eu também tenho um carinho muito grande, né, que é a minha atuação, é a minha experiência no doutorado. E é a minha grande paixão de atuação, que é a área de políticas públicas, né. Então, gente, eu estarei com vocês em duas lives, tá? Eu estarei hoje discutindo a questão da saúde e eu estarei mais, ao final, discutindo um pouquinho a área de políticas públicas, né, o sistema de saúde, nesse contexto todo que a gente está vivendo. Bom, ah, gente, maravilha ter vocês aqui de novo, viu? Estou matando saudade de um monte de gente aqui, gente, que delícia reencontrá-los, viu? Nem que seja virtualmente, gente. É muito bom estar com vocês aqui de novo. É uma alegria muito grande. Bom, então, hoje, qual que é o nosso tema, né, qual que é o nosso objetivo da gente estar aqui hoje, pra gente conversar, hoje eu vou conversar com vocês sobre uma reflexão, tá? É uma reflexão, que ela é uma, como eu disse lá no início, uma amostra grátis da nossa disciplina de saúde e envelhecimento, porque eu vou trazer alguns conceitos que eu trabalho nessa disciplina, mas aplicados à nossa realidade atual, né, tentando fazer essa conexão com as nossas necessidades atuais e de tudo que a gente está vivendo, que não deixa de ser algo extremamente novo, né, e que exige da gente um grande poder de reflexão, um grande poder de pensar essas nossas necessidades e essas nossas, enfim, né, tudo que a gente entende como sociedade nesse momento, de alguma forma, isso está sendo revisto, né? Então, gente, o tema da aula de hoje é Educação para a Saúde, Hábitos Saudáveis em Casa, e que é um convite à reflexão, né, de alguns conceitos que eu vou trazer pra vocês aqui hoje. Então, eu já me apresentei. Então, gente, se a gente hoje se propõe a falar em hábitos saudáveis em casa, hoje eu não vou querer falar tanto sobre a doença, né, porque a doença... Gente, tem gente que está falando que não está ouvindo, né, o restante está com o som ok, vão dando retorno aqui, por favor, tá, que a gente pode ajustar. Bom, então, gente, quando a gente fala do conceito ampliado de saúde ou do que é saúde, a gente vai falar de... do que a gente entende por saúde. Gente, eu virei um pouquinho que o meu filho acordou, tá? Trabalhar em casa com criança pequena é assim mesmo, tá? Bom, então, nós vamos começar discutindo primeiro o que é saúde, né, porque eu acho que a gente está falando tanto de doença ultimamente, né, o Covid, né, o coronavírus, grupo de risco, quem não é grupo de risco, né, medidas de higiene, que, aliás, gente, foi o tema da live da Camila de ontem, que foi maravilhosa, tá? Ficou salto aqui na página da Unicef. Então, quem quiser, né, ter essas orientações mais específicas sobre o Covid-19, assista a live de ontem, a Camila caprichou demais, está muito legal, tá bom? A proposta de hoje é uma continuidade da live da Camila de ontem, mas é trazer uma reflexão mesmo sobre saúde, né, então, assim, o que é saúde? O que a gente entende como saúde? Saúde, gente, né, isso é um conceito bastante difundido, que está lá, né, na nossa, que embasa o nosso SUS, que está lá na nossa Constituição, né, a saúde não é ausência de doença, né, a saúde, ele é um completo bem-estar, né, físico, mental, social. Eu até brinco, isso está no próximo slide, que, às vezes, a gente, tem uma estudante, que, quando a gente discute esse conceito, eles falam, Poxa, professora, então eu nunca estou saudável, né, porque se saúde é um conceito de bem-estar físico, social e mental, né, se eu estou bem fisicamente, eu não estou bem psicologicamente, né, eu estou triste por alguma coisa, se eu estou bem fisicamente, eu não estou triste por nada, eu não tenho muito dinheiro, e aí eu tenho uma dificuldade muito grande de socializar, de fazer as minhas atividades, Então, isso quer dizer que eu nunca estou saudável? Não, gente, esse conceito de saúde, ele é um conceito ampliado, ele não é um conceito reducionista, ou seja, ele não é um conceito que vai tentar reduzir o que a gente tem como saúde, ele vai tentar ampliar o que a gente entende como saúde. Como assim? Saúde não é só não estar doente. Saúde é eu ter um meio ambiente que seja agradável, saúde é eu viver socialmente inserido, saúde é eu estar fisicamente bem, mas eu estar mentalmente bem. Então, gente, tudo isso é saúde. Então, veja, eu posso estar, por exemplo, com um resfriado hoje, eu estou com uma condição temporária, um resfriado, mas e todas as outras condições que fazem parte e que determinam a minha saúde? Como que elas estão? Como que elas se apresentam? Esse, gente, é o conceito ampliado de saúde, né, que a gente discute muito e que os alunos da Unicef têm contato, têm esse conceito desde praticamente do primeiro dia de aula, né? Então, gente, esse conceito ampliado de saúde, ele vai falar que, para a gente considerar, né, que um lugar ou que um sujeito, né, ele está vivendo numa condição saudável, eu tenho que considerar desde fatores que dizem respeito a todo mundo, a sociedade, até fatores que dizem respeito a esse indivíduo unicamente, né? Como assim? Ora, vamos pensar, eu estava falando do exemplo da poluição, vamos pensar que eu vivo num lugar que tenha muita poluição, né? Não sou só eu que tenho contato com a poluição, poluição, todo mundo que mora naquele mesmo lugar que eu, também tem contato, respira esse ar poluído, pensando que é uma poluição do ar, né? Agora, a minha saúde, ela também vai depender do trabalho que eu executo, né? Se eu tenho um trabalho, se eu não tenho, se eu estou empregado, se eu estou desempregado, e do tipo do trabalho que eu executo. Então, eu tenho trabalhos, por exemplo, que vão me dar uma maior chance, por exemplo, de adoecer, né? Então, no caso, eu sou professora, né? Quais são as doenças que, geralmente, um professor pode ter pelo exercício da profissão? Ele pode ter problema na voz, né? Eu trabalho muito no computador, então, eu tenho uma tendinite já na mão, por digitar muito. Por quê? Porque a minha saúde, ela depende do trabalho que eu executo, né? Para o bem e para o mal, né, gente? Tanto assim, porque eu tenho um trabalho, por exemplo, que eu gosto muito, e isso ajuda na minha saúde mental, como fisicamente, eu tenho algumas consequências desse trabalho que eu executo também. Então, quando eu falo de saúde, veja, eu já falei do meio ambiente, se eu moro num lugar que tem uma poluição, ou aqui no caso, né, do slide, se eu moro em algum lugar que não tem um saneamento básico adequado, e aí eu não consigo, eu não tenho contato com água de qualidade, com água, né, minha família não tem como consumir uma água tratada, tem a ver com o meu trabalho, né, que vai falar sobre o trabalho que eu executo, e como esse trabalho, ele pode, de alguma maneira, impactar na minha saúde, como eu disse, positivamente ou negativamente, mas a saúde, ela também vai ter outros fatores, por exemplo, se tem serviço de saúde disponível perto do lugar onde eu moro, esse é um fator que influencia na minha saúde? Influencia. O fato de eu conseguir ter acesso a um serviço de saúde, é algo que influencia o meu serviço de saúde? É algo que influencia o meu serviço de saúde também. Meu, desculpa, meu conceito de saúde também, tá? Outro fator que também influencia, gente, é a educação, né, o nosso nível educacional, ele tá intimamente relacionado com a nossa capacidade de promover saúde, muitas vezes de promover saúde a nós mesmos, né, como assim? Se eu tive a chance de estudar, se eu fui alfabetizado, eu consigo ter acesso às informações de melhor qualidade, eu consigo ter melhor emprego. Então, a gente sabe que no Brasil a escolaridade, ela tá relacionada com a chance de se obter melhores trabalhos, né, trabalhos que muitas vezes provocam menos adoecimento. Então, a chance de eu estudar, né, e de eu poder estudar mais, ela também está muito relacionada com a minha própria saúde. Então, ela deve ser considerada nesse conceito ampliado de saúde, quando eu tento entender o que significa saúde. A outra questão que tá aqui embaixo, né, tem um monte de gente se abraçando aí no slide, e eu acho que é algo que a gente tá sentindo muita falta nesse momento, né, que é o contato social, de poder encontrar as pessoas queridas, né, e por que a gente sente falta? Porque as nossas redes sociais, né, a nossa capacidade de poder se socializar, ela é um preditor muito importante para a nossa saúde, né, a comunidade, a nossa inserção numa comunidade, num grupo de amigos, num grupo como a Unicer, né, que é uma atividade importante, porque a gente se socializa, porque a gente consegue de alguma forma interagir com as pessoas, a gente faz novos amigos, enfim, tudo isso, gente, faz parte das nossas redes sociais, das nossas interações sociais, e isso também é um fator importante relacionado à saúde, à nossa saúde. A gente imagina que vai voltar, né? Então, tá bom. Acho que agora melhorou, né, pessoal? Então, tá bom. Então, continuando, gente, as diferentes faixas etárias, elas são muito importantes também quando a gente pensa o... ...de saúde. Porque o fato de eu ser mais jovem ou eu ser mais velho é algo importante para até a maneira como o meu corpo lida com os diversos processos de adoecimento, né? Então, a gente tem, por exemplo, que algumas doenças, elas são muito mais comuns na infância, outras são mais comuns na vida adulta e outras são mais comuns com o próprio processo de envelhecimento. E a gente tem também o que as pessoas escolhem fazer para manter a sua saúde. Então, se elas escolhem se alimentar bem, se elas escolhem praticar exercícios. Gente, esse slide aqui, ele é um resumão desse conceito ampliado de saúde que vocês vão ver que ele vem lá do que diz respeito a todo mundo, né? A poluição até chegar naquilo que diz respeito ao indivíduo, a pessoa, as nossas escolhas individuais. Então, a poluição, tá todo mundo exposto, né? Níveis, as diferentes faixas etárias, né? O que se a pessoa escolhe ou não fazer o exercício, isso já diz respeito mais ao sujeito, isso já é mais individual, tá bom? Então, guardem isso, gente, essa diferenciação de que a saúde depende de condições macro, né? De condições que dizem respeito a todo mundo e de condições que também dizem respeito ao sujeito, à pessoa, tá bom? Isso é que é o importante desse slide e isso é importante para a gente entender. Gente, então, pensando nisso, né? De que o que faz, né? E o que é saúde, aí vem a pergunta, o que é ser saudável? Né? Então, ser saudável, gente, não é somente não ter doenças, né? Ser saudável é viver em um lugar gostoso, ser saudável é ter a companhia de amigos, ser saudável é praticar atividades físicas, ser saudável é ter acesso a uma alimentação adequada, ser saudável é conseguir se inserir na sociedade, né? E fazer suas conexões, ser saudável é ter o direito de estudar, é ter o direito de aprender, né? E poder utilizar isso para a sua própria saúde. Então, quando a gente fala de hábitos saudáveis, gente, a gente está falando de tudo isso, né? E eu gosto de colocar essa reflexão no início, porque quando a gente fala hábitos saudáveis, às vezes as pessoas, deve ter gente que viu lá hábitos saudáveis, deve ter falado, ah, meu Deus, vai me mandar fazer caminhada e comer alface, né? É muito importante fazer caminhada e comer alface, tá bom? Mas é um conceito muito maior. Então, a minha proposta aqui hoje, gente, não é passar uma lista de hábitos e coisas legais que vocês devem fazer, mas é trazer, é uma reflexão desses conceitos de saúde, de promoção da saúde, para que vocês consigam dentro da... Gente, está indo. A conexão, ela vai e volta, tá? A gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque a gente tem uma utilização muito grande da internet nesses tempos, tá bom? E eu vou, eu consigo ver, às vezes, quando ela cai aqui, às vezes eu paro, aí eu continuo, ok? Bom, então, gente, quando a gente fala, então, do que é ser saudável, essa é a proposta para hoje. Eu vou tentar discutir com vocês esses conceitos. Então, primeiro, já discutir o conceito de saúde, né? Já vimos que não é só não estar doente. E como que a gente pode pensar estratégias dentro da realidade de cada um, porque eu sei que vocês são muito diferentes entre si, vocês têm realidades diferentes, vocês têm necessidades diferentes. E eu chegar aqui e falar, faça isso, faça aquilo, pode fazer sentido para um, mas pode não fazer o mínimo de sentido para outro. Então, eu quis trazer realmente uma reflexão um pouco mais ampliada para que vocês consigam refletir aquilo que pode ser importante, que pode ser legal para vocês nesse momento. Tá bom? Então, o que é ser saudável? Ser saudável, gente, é conseguir, dentro desse conceito ampliado de saúde, entender como que, o que que está bem em vocês e o que que pode melhorar, né? Então, o que que eu preciso melhorar para eu ter uma convivência social que eu acho que vai me trazer, responder melhor as minhas necessidades? O que que eu posso fazer para ajudar a melhorar o meio ambiente que eu vivo? E como que isso pode melhorar a minha, toda a minha comunidade? Então, ser saudável também passa pelos alimentos, né? Então, como é que eu posso escolher melhor os alimentos? Sim, isso é importante, mas dentro da minha realidade, às vezes a gente vê as pessoas falando, ai, tem que comer seis a oito porções de frutas, tem que comer quinoa, maravilhoso, né? Mas, e o que que você tem na sua realidade que você pode adequar, né? Então, o que que você tem dos alimentos entre escolher, por exemplo, entre um industrializado e uma fruta ou algo que você possa preparar, né? Dentro da sua realidade, o que que faz sentido pra você pra que vocês tenham escolhas mais saudáveis, né? Gente, esse tempo agora de covid-19, de coronavírus, a gente, às vezes, tem uma autocobrança muito grande, né? Porque a gente tá, no meu caso, trabalhando em casa com criança pequena e aí, às vezes, a gente não consegue dar conta de tudo. E aí, a gente já tá em casa e a gente já não tá convivendo com as pessoas, né? E a gente fica, poxa, né? Hoje eu comi aqui uma bobagem em casa, meu filho hoje não se alimentou direito do como ele deveria se alimentar, mas eu tô com muito trabalho e, às vezes, a gente se cobra. E essa cobrança, gente, também não é legal, não é saudável, né? Então, é a gente adequar, então, dentro da nossa realidade, da nossa realidade de agora, né? O que que a gente consegue fazer dentro do que é possível para que a gente realmente tenha hábitos saudáveis e construa. Então, gente, ser saudável é muito mais do que não ter doenças, né? E também inclui a questão das doenças, mas não só as doenças, né? Então, gente, tem a ver com a comida que a gente come, né? Como que ela é feita, como que ela é preparada, né? Então, assim, como que ela é escolhida, como que eu escolho a comida que eu como, né? Eu pego industrializado ali porque tá mais na mão, né? Não é um crime, mas se isso for todo dia, será que isso realmente é uma escolha legal, né? Isso é uma escolha bacana, isso é uma escolha interessante? Isso tem a ver, então, com a nossa capacidade de se relacionar, isso tem a ver, então, com o trabalho que a gente escolhe. Isso passa, então, pelo nosso autocuidado, né? Às vezes, gente, você parar cinco minutos no dia, né? Pra respirar, né? E não ter contato com tanta informação, porque agora a gente tem contato com informação o tempo todo, é um hábito, é uma coisa que preza pela sua saúde também, né? E também diz respeito a ter serviços disponíveis, ter serviços disponíveis de saúde pra atender quando eu preciso. E eu tô colocando essa do serviço de saúde, gente, porque a gente tá falando muito da questão agora do isolamento. O isolamento, gente, é pra gente preservar a capacidade do nosso serviço de saúde e de atendimento, tá? Porque a Camila ontem enfatizou, e eu acho importante retomar, o problema é que além do coronavírus, a gente tem tudo o que a gente costuma ter normalmente, e normalmente os hospitais não são vazios, né? A gente tem dengue, a gente tem pessoas infartando, eu fiz esse exercício com o pessoal de Itaguatinga nas primeiras aulas, e eu fiz esse exercício com o pessoal da Candangolante a semestre passado, em que eu buscava as internações mais frequentes daquele mês aqui no Distrito Federal pra gente entender o que que leva as pessoas pros hospitais, né? E eu mostrava esses dados. E vocês se lembram, né? Qual era a maior causa, né? Doenças cardiovasculares, né? Principalmente na faixa etária de 60 anos. E aí ela vai ampliando, e isso tem uma variação com a sazonalidade, ou seja, com as estações do ano, né? Vai chegando lá no inverno, as doenças respiratórias disparam, né, gente? Isso já era antes do coronavírus. Então, a importância agora, né, da gente ter algumas medidas pra evitar esse contágio em massa, é pra preservar esse fator que é tão importante pra manutenção da saúde das pessoas, para que outras condições também possam ser atendidas, e não só os pacientes acometidos pelo coronavírus. Aqui, gente, eu não vou explicar tudo isso, mas é só pra vocês entenderem, tá? Que eu não tirei tudo isso da minha cabecinha, né? Dessa minha cabecinha aqui, muito inteligente, que pensou tudo isso, não. Isso tudo que eu falei pra vocês, gente, isso vem de uma referência de um artigo, de um estudo, né, que é clássico dentro do estudo dos que a gente chama determinantes sociais da saúde. O pessoal, depois, na disciplina de envelhecimento e saúde, vai estudar esse conceito detalhadamente, o pessoal da Candanga já estudou comigo no semestre passado, mas tudo isso que eu falei, gente, é uma explicação bem básica, né, bem clara, assim, dos chamados determinantes sociais de saúde, né, e eu me baseei nos estudos do Dalgreen e Whitehead, que são os pesquisadores clássicos dos determinantes sociais, tá? E essa figurinha aí é como muitas vezes vocês vão encontrar nos artigos, né, então só pra gente finalizar essa primeira parte, né, então o que é saúde? Saúde não é só não ter doença, saúde passa por diversos fatores, e que fatores são esses? As condições socioeconômicas, culturais e ambientais, então eu ter acesso a atividades culturais, isso é importante para a minha saúde, os meus hábitos, a minha cultura, né, do meu povo, da minha localidade, eu poder, por exemplo, né, um fator muito importante pra isso, né, ao próprio alimento, né, isso é passado de geração pra geração, isso é construído, né, então isso tudo faz parte desse contexto maior desses determinantes, de fatores que determinam a nossa saúde, aí depois temos as condições de vida e de trabalho, que eu falei, do ambiente, a educação, a produção agrícola, dos alimentos, desemprego, acesso a água, esgoto, ter acesso a serviços sociais e de saúde, ter acesso a uma habitação adequada, a gente tá vendo muito agora isso, na época do coronavírus, agora, uma grande preocupação são as pessoas em situação de rua, né, porque como é que elas vão se isolar se elas não têm aonde morar, se elas moram na rua, então o GDF tem algumas estratégias que são pensadas pra população em situação de rua, a gente tem muitos voluntários trabalhando, por exemplo, na produção de máscaras de pano e oferecendo isso, né, tem alguns projetos em que estão colocando água, água com sabão e alguns pontos estratégicos para que as pessoas em situação de rua, por exemplo, possam lavar as mãos, né, e que possam, de alguma maneira, ter acesso a esse, algumas medidas mais básicas de combate ao COVID-19, mas olha como isso é um fator importante, né, gente, e aí a gente tem também as nossas redes sociais e comunitárias, as nossas inserções nos grupos sociais, os nossos amigos, os nossos familiares, né, a Unicer, gente, é uma grande rede social e comunitária que a gente espera que seja pra vocês, né, essa construção, essa conexão com o outro, com o grupo, né, e a gente tem aí os fatores mais relacionados às pessoas, aí sim, né, acho que era o que todo mundo achava que eu ia falar, né, do estilo de vida das pessoas, isso também faz parte dos hábitos de vida e determinam a nossa saúde, mas não é só isso, né, mas aí a gente tem o que? A idade, né, se eu sou homem, se eu sou mulher e a gente sabe que os estudos indicam que as mulheres têm o maior autocuidado com a saúde, elas frequentam mais serviços de saúde, por exemplo, do que os homens, né, a estatística nos diz isso, e a gente tem também os fatores hereditários, gente, os fatores hereditários, eu brinco, que ele é muitas vezes o que derruba a gente numa explicação, eu falo muito esse exemplo em sala de aula, o pessoal da Candangolândia vai se lembrar, né, toda vez, às vezes que a gente fala, olha, é importante que o senhor não fume, né, a gente precisa que a gente está orientando uma pessoa, então eu sou um profissional de saúde e eu estou orientando a pessoa, olha, é muito importante que o senhor não fume, porque se o senhor fumar, o senhor aumenta a chance de ter alguma doença respiratória, por exemplo, aí o senhor vira para você e responde, mas que, eu não me preocupo, meu pai fumou, morreu aos 90 anos atropelado, não é? O pessoal da Candangolândia vai se lembrar dessa história que eu sempre conto, né, por que que uma pessoa que fumou até os 90 anos morre atropelada e não morre em decorrência do fumo e uma pessoa que nunca fumou muitas vezes apresenta uma doença respiratória, né, gente, porque nós temos os fatores individuais, genéticos, hereditários e que a gente não consegue estimar para ninguém, né, dificilmente a gente consegue estimar, existe até algumas técnicas que são desenvolvidas nesse sentido, mas para todo mundo de um modo geral a gente não consegue estimar a chance individual que cada um tem de adoecer. Por exemplo, agora, gente, em relação ao coronavírus, a gente tem pessoas que são assintomáticas e a gente tem pessoas que desenvolvem quadros graves e que acabam indo a óbito, né, então o que que determina? Determina idade, determina o fatoridade, tem estudos falando em relação, por exemplo, ao tipo sanguíneo, são estudos muito preliminares, tá, não tem o ensaio clínico comprovado, mas até o tipo sanguíneo poderia influenciar, então são fatores individuais, né, são fatores que são da pessoa, eu sempre brinco, gente, olha, em epidemiologia a gente trabalha com chance, né, com estatística, com chance, então vamos pensar em dois grupos, pessoas que fumam, pessoas que não fumam, né, o que que os estudos científicos nos mostram que no grupo de pessoas que fumam, temos mais pessoas, por exemplo, com doenças respiratórias, no grupo de pessoas que não fumam, nós temos menos pessoas com doenças respiratórias, então isso quer dizer que no grupo de pessoas que fumam, eu tenho pessoas que não têm doenças respiratórias, e no grupo de pessoas que não fumam, eu tenho pessoas com doenças respiratórias, eu sempre brinco, gente, a gente vai pagar pra ver onde é que a gente tá no grupo? Porque os estudos falam das chances coletivas, da nossa chance em grupos de pessoas que fumam temos mais doentes, em grupos de pessoas que não fumam temos menos doentes Mas aonde que eu tô? Aí vai entrar nos meus fatores individuais e aí só pagando pra ver. A questão é, eu devo pagar pra ver, pra saber onde é que eu tô nesse grupo? Por isso que é importante a gente conhecer essas medidas de promoção, de saúde, de manutenção de hábitos saudáveis e sabendo que isso diminui a minha chance porque é muito comum a pessoa falar poxa, o fulano cuida tanto da saúde dele e adoeceu, né? Então quer dizer que isso não vale nada. Não, não é isso Quer dizer que ele tem um fator individual tão forte pra aquela doença, que mesmo tomando as medidas de cuidado, ele ainda sim adoeceu. Imagina se ele não tomasse nenhuma medida de cuidado. Imagina se ele não cuidasse de si, se ele não tivesse autocuidado, né? Provavelmente ele poderia adoecer até de uma maneira mais grave, tá bom? E aí, gente, eu trago aqui pra vocês uma breve explicação sobre o Covid-19, mas pra contextualizar a aula de hoje, tá? Eu não vou não vou entrar na live de ontem, então, que a Camila deu uma aula muito boa, então mas eu vou só contextualizar algumas informações pra trazer pro nosso conversa de hoje Primeiro, gente a Covid-19, né? Ela é transmitida de pessoa pra pessoa, né? Mas às vezes ela não é diretamente, né? Porque ela se espalha através de pequenas gotículas que são expelidas, né? Pelo nariz, pela boca Aí, gente qual que é o problema? Então, vamos pensar que eu tenho né? Eu estou infectada pelo coronavírus e eu tenho a Covid-19 Aí eu vou e dou uma tossida aqui As minhas gotículas ficaram aqui na mesa Aí eu saio do ambiente Aí vem uma outra pessoa e senta aqui bota a mão aonde eu tossi e leva a mão ao nariz Pronto, né? A gente já tem uma possibilidade da pessoa contrair Então, às vezes isso é muito mais fácil de acontecer quando a pessoa tá próxima se alguém tossir no meu rosto né? Aumenta a chance de eu ser infectado E se eu que estou doente colocar isso e tossir e colocar as minhas partículas em algum lugar alguém que tocar ali depois pode também se contaminar Né? Bom Então, gente como que eu vou saber se eu vou ser do grupo de risco ou se eu não vou ser do grupo de risco por coronavírus? Primeiro a gente tem estudos que falam que pessoas mais velhas né? Elas têm maior chance de complicação mas não é só a idade já tem estudo dizendo que mulheres no pós-parto têm maior chance de complicação tem estudos dizendo que pessoas que já têm doenças respiratórias anteriores né? Muitos casos de asma né? Pessoas que têm asma e que tiveram complicações pelo covid Então, gente onde é que eu tô? Né? Lembra a conversa que a gente teve agora há pouco né? Onde é que eu tô? Eu vou pagar pra ver? Pra saber? Por isso que é muito importante a gente pensar nos hábitos de higiene né? Mais do que tratar uma contaminação o mais importante é a gente tentar não se infectar pelo menos não agora né? Não se infectar todo mundo ao mesmo tempo vocês lembram lá do fator serviço de saúde que eu tava explicando pra vocês Então, o importante agora é a gente reforçar os nossos hábitos de higiene né? E, gente tem uma expressão que surgiu agora com o coronavírus que é uma expressão que eu acho muito engraçada eu não sei se vocês acham também que é a chamada etiqueta respiratória gente isso é ótimo etiqueta respiratória que eu já ouvia falar né? Algumas pessoas que trabalhavam e estudavam com doenças respiratórias mas agora isso tá bastante discutido né? O que é etiqueta respiratória? Gente não vamos avaliar pelo lado o copo meio cheio ou meio vazio tá? Porque por exemplo etiqueta respiratória meu Deus agora tem regra pra eu poder respirar né? Não posso respirar do jeito que eu quero agora tem regra do que pode o que não pode é mais ou menos isso né gente? A etiqueta respiratória na verdade ela tá vindo essa expressão veio agora com o covid-19 porque é uma maneira da gente não disseminar a doença mas é uma maneira também da gente pensar os nossos hábitos né? Será que os nossos hábitos independentemente do covid-19 eles são os melhores hábitos né? Pra gente viver numa sociedade da gente conviver então vamos dar um exemplo né? Você vai conversar com uma pessoa que você nunca viu na vida né? Aí você chega e vem falando muito próximo a essa pessoa né? E aí essas gotículas de saliva vão tocando a pessoa né? E você não tem intimidade com essa pessoa pra isso né? Isso é uma coisa que às vezes muitas pessoas fazem sem nem perceber né? E agora com a questão do coronavírus a questão do distanciamento virou uma questão importante né? Então isso tá sendo bastante debatido E uma questão importante da etiqueta respiratória na prevenção do coronavírus também que está aparecendo é a questão de quando você vai tossir né? Então você vai tossir tem gente tem coisa mais gostosa do que espirrar e tossir? Não tem né gente? É uma delícia né? Vai coça tudo coça o nariz coça a orelha é uma delícia Mas isso gente não é legal independentemente de ter o coronavírus ou não porque você espalha suas gotículas no ambiente todo né? Então algumas orientações de você vai tossir protege com o braço né? Por que não proteger com a mão? Porque você tosse né? Protege com a mão aí você encosta nos lugares você dá a mão para as pessoas e aí você está disseminando né? Então tossir para o braço e aí gente o importante quando chegar em casa sempre quando você sai o importante é chegar em casa e tomar um banho se possível mas se não for possível lavar as mãos higienizar os braços né? E gente proteger o ambiente então para que você não dissemine né? As suas suas partículas no ambiente todo e isso gente até antes do coronavírus né? Quem nunca teve num ônibus e tomou uma tossida nas costas gente? Rui demais não é verdade? Então isso até é importante para a gente se repensar muitas pessoas estão dizendo que muitos hábitos que a gente está adquirindo agora provavelmente são hábitos que permanecerão na nossa sociedade depois né? E eu acho que a gente tem que pensar o que pode ficar de bom na aquisição desses novos hábitos né? E a gente tem também a questão do uso da máscara que é o que eu vou falar um pouco mais à frente A máscara gente ela é muito importante para não é a máscara a gente tem que tomar muito cuidado porque o Ministério da Saúde muitos profissionais eles eles foram um pouco reticentes nas pessoas utilizarem as máscaras livremente a orientação pelo uso da máscara é mais recente né? Por quê? Porque a máscara gente ela pode dar uma falsa sensação de proteção tem pessoas que acham que estão com a máscara e que estão com o escudo da imunidade né? Eu tô com a máscara logo eu posso sair eu posso abraçar as pessoas eu posso ir falar com eu posso ir falar com todo mundo eu posso me reunir com o pessoal porque eu tô de máscara e tá tudo bem gente a máscara mais do que para você se proteger a máscara é para você proteger os outros lembra o que eu falei das partículas né? das nossas gotas nossa saliva a gente fala cai né? a gente espirra cai a gente tosse a gente joga imagina uma pessoa com coronavírus que vai na padaria e volta e ela vai tossindo e ela pega na maçaneta ela pega no elevador ela vai lá na padaria ela pega na maquininha do cartão e ela não tá de máscara e aonde ela foi ela foi jogando as partículas dela a máscara gente é para a gente proteger os outros mais do que a gente ser protegido e isso é um exercício de consciência que a gente precisa desenvolver porque é muito importante a gente pensar que a gente pode estar contaminado e não sabe lembra que eu falei dos fatores individuais tem pessoas que tem e não tem sintomas então como é que eu vou saber vai que eu estou eu não estou com sintomas mas eu carrego o vírus né então gente é muito importante a utilização das máscaras para você proteger o outro tá máscara gente não é escudo de imunidade a professora Camila falou isso em relação às luvas tem gente que sai de luva e sai pegando em tudo e aí pega a luva e passa a mão no nariz né pega nas coisas que diferença fez a luva nenhuma não é mesmo por isso gente quando você utiliza a máscara você não pode esquecer de todas as estratégias de cuidado a máscara é você cuidando do outro você não deixando as suas gotículas espalhar e quando alguém chega perto de você e não usa máscara opa né eu preciso se essa pessoa estiver de máscara eu tenho uma proteção a mais dialogando com essa pessoa mas isso não quer dizer que eu posso abraçá-la que eu posso beijá-la nada disso é só uma barreira uma proteção a mais tá bom a máscara não é um escudo de imunidade e aí gente então mesmo com máscara que nós vamos falar um pouco mais dela agora eu tenho que lembrar então por exemplo gente cheguei no elevador em vez de chegar e botar a mão no botão encostar na parede né ficar esperando coçar a cabeça coça a orelha coça o nariz né o ideal é você entrou no elevador apertar o botão com o cotovelo por quê porque você diminui a chance de você botar a mão ali no botão que alguém colocou e você por acidente coça o seu nariz porque a gente bota a mão no rosto o tempo todo gente e essa é uma medida importante né o tema nosso hoje são os hábitos em casa a primeira coisa é a gente olhar pra gente e pensar nesse conceito de etiqueta respiratória né o que eu faço eu fico com a mão no rosto o tempo todo né eu boto a mão em tudo né eu brinco né e eu falo com a mão vocês estão vendo eu tô aqui o tempo todo né então eu uso a mão pra muita coisa eu gestipulo muito então entrou no elevador gente com o cotovelo tá chegou em casa lava o braço toma banho se possível tá comprou alimentos higieniza ao chegar em casa eu não vou enfocar nesse ponto porque a Camila falou ontem de uma maneira maravilhosa com dicas de higienização muito boas não entrar em casa de sapato gente aliás esse é um costume que muitas pessoas já tinham antes do covid né a sujeira da rua ela fica na porta de casa o interessante é todo mundo chegar em casa tirar os sapatos independentemente do covid-19 agora isso pra quê? pra que a nossa casa fique um ambiente agradável pra que a nossa casa fique um ambiente mais mais limpo então gente conhecendo o conceito de saúde e como o coronavírus se dissemina como pensar essas estratégias em casa estratégias que façam sentido pra mim e que vão fazer sentido para vocês de acordo com a realidade de vocês lembra a gente tá num momento aqui de refletir né e não pensar a professora disse que eu não posso fazer isso que eu não posso fazer aquilo tem algumas coisas que a literatura os artigos já nos dizem é como que a gente não deve fazer então a gente não deve ficar sem lavar as mãos né a gente deve chegar em casa e deve lavar as mãos mas quais são as práticas e atitudes que eu na minha realidade posso desenvolver para que eu consiga ter um ambiente saudável dentro de casa na minha casa né gente gente uma primeira reflexão muito importante redes sociais e tv um uso muito racional tá a gente é muito bombardeado de informação né o tempo todo é o whatsapp é no instagram até uma um cuidado que a gente tá tentando ter aqui nas nossas na nossa produção de conteúdos é a gente trazer essa coisa mais interativa e reflexiva e não ficar só bombardeando vocês com dados 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 porque eu acho que vocês já estão com tantas informações para serem absorvidas que a gente tentar levar algumas coisas mais reflexivas né é uma tentativa de ir para o caminho um pouco diferente do que vocês já estão extremamente bombardeados né e aí gente a gente pensar que como que eu como que é um uso racional das redes sociais e da tv né essa informação que eu recebi gente a Camila falou isso ontem ela ela tem algum embasamento né quem foi que falou da onde que vem esse dado né tem algum estudo que embasa isso né isso faz sentido né isso é muito importante porque às vezes a gente ouve tanta coisa difícil né tanta notícia ruim que a nossa saúde mental fica bastante comprometida né isso também em relação às informações que a gente ouve né tv rádio amigos então tentar fazer um uso racional o que é um uso racional né é um uso que não é baseado somente na emoção né é um uso essa informação me faz bem essa informação procede essa informação ela está sendo acompanhada pelos veículos oficiais né que estão acompanhando estudando sobre o coronavírus né e aí a gente também pode pensar outras estratégias né do macro para o micro então o que eu posso pensar de hábitos que me fazem bem que são saudáveis dentro da minha casa lembra do nosso esquema lá do começo das condições socioeconômicas culturais trabalho redes sociais até as questões individuais então a gente pode pensar gente em todos esses níveis né então por exemplo como que está a minha comunidade aonde eu moro aqui né como é que as pessoas estão combatendo estão pensando né essa situação atual tem algo que eu posso fazer para ajudar a minha comunidade né mesmo sem sair de casa muitas vezes eu posso ajudar a minha comunidade tem um movimento muito importante de algumas pessoas que estão por exemplo as pessoas mais jovens né que não seriam um grupo de risco se prontificando a fazer compras para os vizinhos mais idosos ou que tem doenças né isso é algo que faz bem também né essa solidariedade essa ajuda coletiva isso faz bem para quem é ajudado isso faz bem para quem ajuda né esse senso de coletividade lembra isso é um determinante da nossa saúde então eu tenho como ajudar em algo ou sou eu que preciso de ajuda da minha comunidade se eu preciso de ajuda para algumas atividades como que eu posso buscar essa ajuda isso é importante tá como eu posso colaborar para não colapsar o sistema de saúde né gente aí é mantendo na etiqueta respiratória e mantendo os cuidados básicos que estão tão disseminados né eu tenho como trabalhar de casa gente você se manter trabalhando se manter ativo isso pode ser muito bom gente muito bom principalmente para aquelas pessoas que têm no seu trabalho uma fonte de prazer uma fonte de saúde mental algo que você se identifica que você e não precisa falar de trabalho remunerado não gente tem gente que gosta de cozinhar tem gente que gosta de fazer tem gente que gosta de limpar aí eu queria ter nascido com esse gene gente eu não gosto tá a gente passar roupa mas eu gosto de cozinhar né eu gosto de fazer algumas coisas então gente o que que eu gosto de fazer o que que eu posso pensar em atividades no meu cotidiano que me dão prazer né por quê porque o trabalho é um determinante muito importante da saúde gente então como o meu trabalho pode me ajudar esse meu trabalho ele também pode ajudar o outro eu vou dar um exemplo né tem algumas costureiras que estão confeccionando máscaras de pano elas estão vendendo pra poder ter uma renda extra mas muitas delas também estão doando algumas máscaras olha que atitude interessante né gente isso tá fazendo bem pra elas porque elas estão exercendo o seu ofício e elas estão ajudando também na coletividade porque esse senso de coletivo essa rede social também é um fator muito importante pra manutenção da nossa saúde eu tenho como me conectar então assim como eu posso manter a minha casa saudável eu posso mantê-la mais ventilada eu posso limpá-la com mais frequência né eu posso manter muitas pessoas às vezes estão descobrindo a própria casa né gente eu brinco que eu tenho amigos que dizem nossa hoje eu descobri que eu tenho um canto aqui nessa casa que tem um objeto que eu nunca tinha visto né porque a gente tá descobrindo a nossa própria casa né e como que a gente pode fazer a nossa casa ser um lugar gostoso pra gente permanecer durante este período né eu tenho como me conectar com as pessoas virtualmente que seja essa aqui é uma atitude né gente a gente tá tentando de alguma maneira colocá-los em conexão e a gente também que a gente tá morrendo de saudade de vocês tô morrendo de saudade da sala de aula gente quem é professor e gosta e ama a sala de aula a gente sabe a falta que vocês nos fazem viu é demais assim mas é uma maneira também de eu me conectar com vocês de eu matar um pouco a saudade de dar uma aula né e de ter esse contato então eu posso me conectar com as pessoas de maneira virtual né tem muitas pessoas que estão fazendo grupos de whatsapp gente marcando reuniões virtuais pelo whatsapp por exemplo e que o assunto coronavírus por exemplo tá proibido e elas trocam piadas elas trocam informações elas trocam receitas né isso isso é muito importante isso faz parte também né gente uma outra pergunta eu não falei pra vocês que a educação é um determinante social muito importante então eu posso aprender algo novo durante este período né será que eu tenho como aprender uma receita nova eu tenho como aprender algo novo com alguém que mora comigo eu posso ajudar eu posso ensinar algo novo né isso também é muito importante eu posso me alimentar melhor ai gente isso é o mais difícil né porque às vezes a gente tá trabalhando de casa e trabalha e cuida de filho e faz 500 coisas ao mesmo tempo mas é importante a gente não perder isso de vista né então assim eu posso me alimentar eu posso ajudar alguém próximo de mim a se alimentar melhor eu tenho possibilidade de me exercitar gente tem pra quem gosta tem aulas de biodança no youtube a gente tem algumas alguns vídeos né que podem nos ajudar a pensar algumas estratégias pra gente é isso é muito importante agora também né e aí gente vamos pra parte final aqui da nossa aula gente a gente tem uma participação especial hoje na aula a Nisse vai entrar aqui pra vocês pra falar um pouquinho das máscaras tá então teve gente até perguntando aqui sobre as máscaras eu vou falar algumas orientações mais genéricas eu vou colocar a Nisse pra quem tá com saudade da Nisse eu vou matar saudade da Nisse também pra ela passar um vídeo dela de uma oficina que ela preparou pra vocês a Nisse pra quem não conhece gente ela é a nossa ex-aluna da Unicer e hoje ela também trabalha com a gente na Unicer então é uma colaboradora incrível e então gente e ela vai falar das máscaras né porque a Nisse é uma artesã de mão cheia mas gente máscaras uma coisa muito importante para quem não é não é profissional de saúde a indicação é que sejam utilizadas as máscaras caseiras preferencialmente as de pano por quê? porque se todo mundo compra as máscaras profissionais gente a gente tem hoje recursos muito limitados vocês estão vendo a gente tem que buscar suprimento fora as máscaras é importante que elas sejam utilizadas pelos profissionais de saúde tá e o importante é que as pessoas elas usem as máscaras lembrem-se as máscaras para proteger o outro né se todo mundo usa máscara olha vai ter menos gotículas no ambiente o ambiente fica mais seguro fica mais protegido né e aí para a gente o ideal é que sejam máscaras caseiras o ideal é que elas estejam duas camadas de pano ao menos e elas devem cobrir nariz e cobrir boca tá ela é a gente uma proteção sua ela é mas ela é muito mais uma proteção sua para o outro tá gente máscara não é escudo tá ela não é o escudo da imunidade não é porque você tá de máscara que você pode sair por aí como se não existisse o risco de contaminação tá bom ela outras medidas de higiene devem ser mantidas com o mesmo rigor tá a máscara de pano gente ela pode ser usada até duas horas tá mais do que isso não é adequada ela tem que ser trocada tá e para retirar tem que ser pelas laterais eu vou mostrar para vocês aqui gente a máscara do meu filho meu filho eu tenho um filho de dois anos e essa é a máscara dele ó do charlie brown vocês estão vendo então gente quando for retirar ó retira pela lateral não puxa por aqui tá bom porque você contamina todo o tecido tá e aí gente eu tenho eu tenho aqui uma outra também dá para fazer a máscara de pano só dobrando tá e quem vai nos ajudar isso agora nesse momento vai ser a Nisse né que a nossa ideia agora é mostrar para vocês gente que é possível fazer essa máscara em casa tá o ideal mesmo é que as pessoas usem se alguém gente por acaso for visitá-los em casa é ideal que a pessoa que vai visitar chegue com a máscara lembra a máscara é a proteção eu estou protegendo o outro então o outro também deve me proteger por isso que é importante que as pessoas façam uso da máscara e mantenham as medidas de higiene